o olá meus amores nossa já vai mostrar essa comida gostosa que tá comendo tem que pegar botar um carlinho aqui tem uma carne seca fritinha com cebola é batatinha corada salada de agrião arroz e feijão pimenta tá aqui farinha tá cá fiz um suquinho aquele suco de eu baixar aqui deixa eu tentar baixar aqui um pouquinho suco de pó sabe vai cortar um pouquinho minha cabeça mas não tem importância agora bora lá botar um pouquinho de farinha botar muito não vou estar colocando aos poucos aqui o meu deus sabe que acontece essa pimenta aqui ficou tão gostosa vou ter que botar eu não botei azeite não botei foi ó viu gente é porque tem aí eu boto azeitona que aí tira aquele gol azeitona justamente pra isso para tirar que ele ficou e ele e o agrião tá vivo para tirar aquele gosto forte do óleo sabe agora é só agora vou começar lá meu go Héi Á maar eu vou comer colher ó ó ó e ficou gostoso Hum Gente, eu tô usando aqui A ring light Pra ver se dá uma melhorada Tá? Aí vocês me dizem se vocês gostaram, assim Sim, também teve um rapaz Que deixou no comentário Tá aí, gente, só vocês verem Então eu não invento nada, não Aquele, acho aqui O bloco do canto de cá Tá mais escuro O meu telefone deve tá queimando Aqui assim, ó Tem uma manchinha escura, tá vendo? Eu falei perigo também Acho que tá indo pra esse ponto, né? Mas Orar a Deus, né, gente? Porque Ele não pode queimar agora, não Que assim Eu penso assim Eu ia Em nome de Jesus eu vou receber mês que vem Falta pouco Falta oito dólares Conto com vocês, gente Assiste bastante meus vídeos aí Aí Deixa eu bater esses oito dólares Só que é assim, ó Me copar o telefone Hum Eu não encontro telefone bom Pô 250 reais É novo? Não Mas eu consigo comprar Só que é assim Eu vou receber mês que vem Eu creio Primeiramente Eu creio em Deus Eu vou conseguir bater Esse oito dólares que falta E cada um de vocês Que estão assistindo meus vídeos Continua assistindo Assistam até o final Pra me ajudar E ver os vídeos antigos Vai me ajudar bastante Hum Mas é assim Nesse mês eu tenho aluguel Eu vou pagar aluguel No giro do canal Ó o Paulo Mesmo ferrado com a perna Com as valises Ele não tá aqui Apareceu um bico Eu tenho que pegar o óbito e falar bico, gente Porque aqui a gente fala muito biscote Biscote em outros lugares É outra coisa, né? Mas ele foi, gente Não tem jeito, né? Então A gente vai lutando Mas o que acontece? Mês que vem Vou receber em nome de Jesus Eu creio Eu vou pagar o aluguel com esse dinheiro Se sobrar Né? Porque a gente não sabe Porque a gente recebe em dólar Então depende da cotação do dólar Às vezes pode dar Pouso pode faltar Se faltar A gente tem que correr atrás Pra poder inteirar Se sobrar O que sobrou Eu vou no mercado Então Mas se a gente já estivesse, né? Trabalhando Mas eu creio Em nome de Jesus No ano que vem O trabalho do Paulo vai sair E o meu também Já 4 de janeiro Independente de qualquer coisa Eu vou lá fazer Uma bolsa família Vou receber? Não sei Não sei que tá mudando tanta coisa, né? E o que eu já ouvi falar É que tipo Estão priorizando Pessoas que tem crianças Até 6 anos Aí eu digo Eu tenho uma de 10 Não é criança? Mas Mas eu sei, né? Aí Independente de qualquer coisa Eu vou fazer Porque assim Se tiver Se meu cadastro for aprovado E assim Eu creio Em nome de Jesus Que vai ser aprovado Se me chamar pra trabalhar Ah, eu vou perder Eu não fico Gente Eu só Ah, mas se você trabalhar Você vai perder O bolsa família Gente Acho que é minha cabeça Com isso não Eu vou perder Mas vou estar recebendo salário Tá ótimo Outras pessoas precisam Assim como eu Tô precisando Até o dia de hoje Não vai conseguir receber E eu tô achando até Que é devido Torradinha, cara Eu gosto de ficar assim Fritinha e torradinha Eu acho que É justamente por causa Desse negócio Que eu não deram baixa Sabe No meu trabalho Eu fui ontem lá Pra resolver Porque eles não deram baixa E com o estalar Eu ativo E não tô Vocês tão vendo É o osso Que eu tô roendo, né Uma Uma falha Administrativa Lá do serviço Que não permitiu Com que eu pegasse, né Mas tudo bem Tudo é plano de Deus Na vida da gente Eu vou reclamar, né Eu quero muito Não precisar usar O Bolsa Família E estar empregado Tanto eu Quanto o Paulo E deixar pra quem tá precisando Como hoje eu tô precisando Não tenho A você que eu tô precisando A você que eu tô precisando Eu tô precisando Eu amo Agrião Gente, perdoa Se eu tô toda desmaranhada Desse jeito Eu não tive que sair Quando cheguei em casa Apareceu uma placa de guerra Tinha que ver Ué, cadê o Mogrinho? Tá aqui Cheguei morta Cheguei morta Comi o miojo E fui dormir Hoje eu fui botar a casa em ordem Nem ela Eu tinha que ir pra caixa econômica Mas quando eu passei no ano novo Eu vou lá Eu não sei quanto que eu tenho No meu FGTS Eu vou tentar pegar aquele empréstimo que existe aí Vou aguardar Pra ver se eu consigo conseguir Comprar a escada da outra casa Porque Grazie, gente A gente não tem condições De fechar do jeito que tá Então a gente tem que acelerar Pra ir pro nosso canto Agora vamos pra uma casa humilde Vamos Nem sei como é que vai ser Mas de antemão eu já aviso Vai ser bem simples, tá, gente? Por favor Não venha macetar Tchalel, não Mas precisamos, gente Hum Eu mandei carta Até pro Luciano Rucci Foi Quem sabe, né, gente? Hum Eu vejo tanta gente aí Que ele chega lá Construir a casa Ganha móveis e tudo Eu não quero ganhar móveis Eu não quero ganhar móveis, não Se ele construir só a minha casa Não deveria que ele construir a minha casa Se ele chegar E botar a minha escada Eu fechar assim pro lado fora de bloco Fazer tipo E depois de por dentro ele sabe as divisas Não, eu vou ficar feliz da vida A gente sonha Sonhar de graça Quem sabe Alguém assiste esse vídeo da Globo, né? Nem resolve Nem dar esse presentão aqui pra tchar mel Mas Só que a gente não pode perder A nossa fé Nunca A nossa fé De dias melhores A nossa fé Que Hoje tá ruim Mas amanhã vai melhorar A nossa fé Que É Existe sempre Um amanhã melhor Hum Olha Adoro Tá vendo que tá caseca com gordurinha assim? Hum Eu não Hum Mas eu não gosto de cortar ela grossa Sabe por quê? Eu gosto dela bem torradinha Assim, ó Hum Eu só consigo dar essa pitadinha assim Porradinha Que eu vou tá fino Hum Pois não tem abelhas Porque o Paulo Acho que não trabalha Ele Por mim Eu vou falar pra vocês Por mim Ele não ia, gente Ele pegou uma braba Igual a perna Né? Melhorou, melhorou Mas não tá 100% não Não sei se eu vou pegar Foi um serviço bem pesado Foi retirada de um túnel Mas foi o que ele falou Amor A gente precisa Das coisas em casa Nós temos uma filha Realmente E aí E aí E aí E aí E aí hummm 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 ó mas eu vou levar vocês eu fiz um carro da manhã eu vou falar agora já me abotou na internet aqui é VPN é boa? não sei só que é assim dá pra pagar é baratinha, 10 reais só que ela cai mais que o Neymar e assim eu vou gravar se eu botar no modo avião quando eu volto no modo avião a internet foi embora aí eu não consigo mais conectar só mais tarde hummm 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 chamei a Ludinha pra comer comigo ela aí desceu hoje não hummm 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 muito gostoso hummm é muito bom ó é hummm 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 humm hummm e aí hum hum já tem mais gente eu não sei se eu falei pra vocês mas o médico até deu pau na roupa Diz que dificilmente ele vai conseguir Operar aquelas pernas Mas que ele tem que fazer tratamento Porque as varizes dele é muito Sabe, é muito profundo E aquela coisa assim, sabe, parece que Sei lá, parece que pegaram Um canudo e assoprar Aquilo que implodiu Comer tudinho Espero que a posição hoje tenha ficado Bom, espero que vocês gostem, tá Sei que esse cantinho aqui tá preto Mas ignora, gente, tá Eu vou ver o que eu consigo fazer Eu vou ver se consigo achar Sei lá, uns bicos, algumas coisas Eu fiz um monte de pano de prato e não vendi um Não consegui vender um Não Mas tá bom Tá bom, meu papai Eu vou abençoar, né Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tati, a Ana Romana da Besta Mas tá com 21 minutos, né, gente Beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas Não se esquece de se inscrever no nosso canal Deixar seu like, comentar, compartilhar E ative o sininho de notificações Para receber sempre os nossos vídeos Tá bom? Não esquece de ativar o sininho E você que já está comigo Muito obrigada por estar sempre com a Tia Mel Ajudando a Tia Mel Assistindo os vídeos, tá bom? Beijo, meus amores Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau, tchau